Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, espero que sim. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje como vocês removeram um fundo verde de uma imagem. E vou deixar aqui também na telinha aparecendo para vocês o app que eu uso e por qual vocês também podem fazer a edição aí nos seus vídeos. É um excelente aplicativo, tem muitas funcionalidades e o que eu quero falar para vocês é de como vocês removeram um fundo verde. E eu vou colocar aqui o inscreva-se aparecendo e mostrar para vocês dentro do aplicativo como vocês removeram o fundo verde dentro do aplicativo. Bora lá pessoal? Pessoal, vou entrar aqui dentro do CapCut. Depois vem aqui em novo projeto. Vou colocar essa imagem minha aqui, esse vídeo que eu fiz. Venho aqui em adicionar. Estando assim já com o vídeo... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês verem aí. Vou dar uma pausadinha aqui. Aí agora eu vou mostrar para vocês como colocar aí o inscreva-se. Ele tem um fundo verde, vocês podem usar qualquer imagem que tenha o fundo verde para vocês poderem remover. Beleza pessoal? Agora eu vou entrar aqui em camada. Adicionar camada novamente aqui agora. Aqui como vocês podem ver, já tenho esse fundo verde. Vou selecionar ele. E venho em adicionar. Adicionar. Melhor dizendo, né? Prontinho. Com ele aqui. Aí vocês veem aqui, ó. Essa barrinha na parte de baixo. Vocês puxam. Vem até aqui, ó. Remover plano de fundo. Clica nele. Agora vocês veem aqui, ó. Chroma Key. Clica em cima. Agora vocês puxam esse aqui para o lado, onde está o verde. Que vocês podem ver. Depois vocês veem aqui, ó. Intensidade. Clica em cima. E puxa de acordo com aquilo que sai a todo o fundo verde. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo, pessoal? Mas isso aí eu vou com ele até aqui o final. Aí vocês ajustem aí conforme vocês precisam. Já dou um ok aqui agora. Como vocês podem ver, ó. Já está tudo. Já está removido. Eu posso colocar onde que eu quiser. Onde que fica melhor, né? Melhor dizendo. Vou deixar aqui, ó lá. Vocês podem ver que quando eu coloco ele, ó. No meio, no centro, tudo certinho. Ele próprio já dá um... Um clique, né? Melhor dizendo. Aí eu venho aqui em voltar na setinha. Prontinho, ó. Coloquei mais ou menos para vocês terem a noção de como é que fica. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje. Como vocês removeram o fundo verde de uma imagem. Dá uma pausa aqui. Ó, ficou chique. Inscreva-se. Você que é novo aí, nos dá essa força. Isso nos motiva cada dia mais e mais. Está trazendo aí conteúdos diferentes para vocês. Para quem não sabe, o nosso canal tem muitos vídeos da Feira Livre daqui de Aparecida. São Paulo. Tá bom, pessoal? Inscreva-se aí para nos dar essa força. Agora eu vou voltar aqui, aproveitando essa oportunidade, né? E vou mostrar para vocês, já estando aqui mesmo, né? Como vocês extraíram o áudio do vídeo. Vou clicar em cima, aonde que é o vídeo aqui, aonde eu estou. Com ele já selecionado, com essa barrinha selecionada, eu venho aqui, ó, puxando novamente aqui embaixo, essa aba de baixo. Vem aqui em extrair áudio. Aí você corre ela para o lado, aqui, ó, extrair áudio, clica em cima. Automaticamente ele já vai extrair, como vocês podem ver, ó. Já extraiu todo o meu áudio, já está aqui embaixo. Aí eu vou estar selecionando, clico em cima. Aí já aparece efeitos de voz. Vou estar mexendo para vocês poderem ver, mais ou menos, a noção como é que é. Aí vocês podem fazer de acordo que fica para vocês, para ver como é que fica funcionando aí a voz de vocês. Efeitos de voz. Desculpa um pouquinho, a internet estava desligada, senão não ia dar certo. Aí, ó, voltando aqui já. Olha lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, espero que sim. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje, é, como vocês removeram o fundo verde de uma imagem. Aí tem vários aqui, vocês podem estar escolhendo qual, aquilo que fica melhor para vocês, ó. Vamos ver o altavoz? Vamos ver esse outro aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, espero que sim. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje. Esse aqui é só um pouquinho para vocês poderem ver, pessoal. Aí se vocês não gostarem de nenhum desses aqui, né, de algum áudio, tem divertido também. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, espero que sim. Pessoal, vou mostrar para vocês hoje. É um pouquinho para vocês ver como é que funciona aí, os efeitos de voz, né. Tem vários para você colocar. Bem bacanas. Caso ninguém goste de nenhum que esteja aqui, é só você apertar essa bolinha aqui, ó. De remover. Vou apertar aqui, ó. Daí volta com a sua voz normal. Prontinho. Aí eu dou um ok aqui. Pessoal, é só isso aí mesmo para vocês verem. Eu coloquei aqui como vocês removem o fundo verde, né, de alguma imagem. Como eu coloquei o inscreva-se aqui no vídeo. E também mostrei para vocês aqui como extrair o áudio do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.